Washington, você tem uma notícia boa também de dois ônibus que voltaram a funcionar, não é isso Washington? É verdade Bruno, são essas linhas que o Vitor acabou de nos informar porque já era um pedido da Abrazel, o famoso Tetel. Porque muitos que trabalhavam até meia noite, uma hora da manhã, estavam sem ônibus. Então a CEMOB atendeu com mais duas linhas saindo do Bessa, encontrando-se ali no posto 99, uma segue para uma determinada localização e a outra para a zona sul. Agora é importante a gente ressaltar, viu Bruno, que os corredores, os principais corredores onde as linhas de ônibus estão transitando, há também um planejamento por parte da Prefeitura de João Pessoa, asfaltar todas elas. É importante também a gente mostrar que o trabalho rápido que os ônibus têm desenvolvido, através de uma via específica, tem dado um retorno positivo. Por quê? Porque os ônibus, eles cumprem um determinado horário. Porque quem está na parada de ônibus aguardando, às vezes ficava até 15, 20, 30 minutos esperando porque tinha um engarrafamento. Agora não. A CEMOB, com esses novos corredores de acesso livre, pode melhorar. Nós temos uma entrevista com o Isaac Moreira. Ele vai falar agora da importância desses novos serviços que estão sendo prestados pelas linhas de transporte coletivo aqui de João Pessoa. Veja. Transporte coletivo é uma atividade extremamente dinâmica. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos apenas atendendo a demanda que a gente já estava percebendo. E nós reativamos agora a linha 002, que é o Roger, agora no mês de agosto. Estamos reativando essa semana a 307 Penha, via Avenida Dom Pedro II. E numa demanda bem específica, acrescentando novas viagens às linhas T001 e T002, que é popularmente conhecida como TETEL. São as linhas que funcionam à noite. Elas estão atendendo a uma demanda específica, que eu falo, porque são os funcionários que trabalham até início da madrugada, quando saem dos bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos similares, que trabalham nesses horários diferenciados. Então, esse é o atendimento que nós estamos fazendo, essas demandas bastante específicas. Nós pretendemos, com isso, dar mais segurança, mais comodidade aos funcionários desses estabelecimentos que trabalham durante final da noite e início da madrugada. As duas novas viagens TETEL, que vão iniciar a partir desta quinta-feira, dia 12 de setembro, sairão do Terminal do Bessa. E vão, uma segue pelo Retão de Manaíra, vai até a Epitácio, depois Castelo Branco, Bancários, Mangabeira e Valentina. Uma outra, a outra a 002, sai também do mesmo jeito do Terminal do Bessa, uma e meia da madrugada também. Segue pela Edson Ramalho, Cabo Branco, Epitácio Pessoa, Cruz das Armas, aí vai para Gáser, vai para o Distrito Industrial, até a gente entregar o último passageiro. O aplicativo nosso é o Nubus, que ele pode ser baixado, tanto iOS como Android. É gratuito, ocupa pouco espaço e tem lá todas as previsões de viagens de todas as linhas de João Pessoa. Nubus. Chamo! E é importante, viu, Bruno, esse trabalho de valorização aos usuários, que são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento, inclusive, das empresas privadas, né? Isso é fundamental. Então, o usuário, ele terá sempre a atenção do poder público, isso é fundamental, né, Bruno? É com você, amigo. Então, rapaz, obrigado por trazer a notícia boa. Eu gostei, Walsh, desse seu grito aí, notadamente. E aí, eu gostei, Walsh, desse seu grito aí, eu gostei.